Realidade de nosso Cabo Verdeano De segunda a sexta e na sábado Acaba tudo na paródia Hoje de noite não tem festa Festa, festa Hoje de noite não tem festa Festa, festa Deixa de gastar em nome Choro de aflinha, fã, fã Homem se é chateado naquilo Vem cansa nele e ganhou-se Deventa-se na pipoca Dá um pipoca Tava cheio de dinheiro Sextou e já me quebrou Hoje eu vou cojando Sextou, 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 sextou Dá um pipoca Sextou, 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 sextou Dá um pipoca Deventa-se na pipoca Dá um pipoca Tava cheio de dinheiro Sextou e já me quebrou Hoje eu vou cojando Sextou, 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 sextou Dá um pipoca Sextou, 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 sextou Tá um Pipocou Tá um Pipocou Além disso O que é 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 Se estou, se estou, se estou, se estou, dá um pipocão Dá um pipocão Se estou, se estou, se estou, se estou, se estou, dá um pipocão Se estou, se estou, se estou, se estou, se estou, dá um pipocão Dentro do Tuga, com o jogo cojão Chega lá na merda, com o jogo cojão Dentro do França, com o jogo cojão No cabo verde, com o jogo cojão Repenta-se na pipoca, com o jogo cojão Se estou, então pipocou Se estou, então pipocou Se estou, então pipocou